Atraso nas encomendas é muito comum, mas os Correios dessa vez alerta mais uma vez sobre o atraso nas encomendas em importações e envios internacionais. Meu nome é Anderson, criei o canal Dragon Tutoriais para trazer dicas comuns para pessoas como eu e você. Hoje eu vou falar desse tema que eu vi essa notícia que eu achei interessante comentar, mas não é de hoje que os Correios já andam atrasando em relação às nossas encomendas e agora as encomendas internacionais devem demorar muito mais. Ainda mais que eles destacaram que estão com dificuldade para poder cumprir esses prazos por falta de voos, que isso é uma coisa normal já que está tudo fechado, a maioria dos países não estão recebendo nenhum voo e também destacaram em relação à diminuição na quantidade de empregados que estão alocados para poder fazer essas determinadas atividades e isso acaba atrasando também. Se você não tem funcionário, você não consegue trabalhar de forma adequada. Além, é claro que alguns países tiveram suspensão de entrega. Você não pode entrar, não tem como entregar, então você não vai conseguir fazer essa entrega. Mas eles também falaram que muito do que houve em relação a essas importações e esses atrasos se devem por causa que outros países estão com regras diferentes das que estão aqui no Correio. Então eles não conseguem realizar determinado tipo de entrega. Ou não conseguem entregar ou não conseguem receber. Eu fiz um vídeo há pouco tempo falando que o Brasil fez uma parceria com a China, mas existem diversos países que não tem esse tipo de parceria para poder receber esses produtos. E no caso são muitos. A lista é imensa. E além disso tudo, eles aumentaram essa lista de países que estão com envios suspensos. Ou seja, aumentou bastante. Para ficar mais fácil de vocês visualizarem, eu vou deixar o link dessa notícia na descrição para vocês poderem dar uma olhada se o país do qual vocês desejam enviar alguma encomenda está nessa lista. Se tiver, pode ter certeza que vocês não vão conseguir enviar a encomenda de vocês. Mas em março, os Correios tinham anunciado algumas medidas para evitar contato físico, compartilhamento de objetos no ato da entrega e suspenderam alguns países com algumas entregas internacionais. Mas agora essa lista aumentou bastante. Então é algo que eles precisam fazer e que quem acaba sofrendo somos nós. Porque se você tem um parente em algum desses países, você não vai conseguir mandar e receber nada. Então essa é a grande dificuldade nossa como pessoas que utilizam desse serviço e precisam desse serviço. Muitas pessoas acreditam que esse problema seria resolvido se tivesse a privatização. Mas eu não sei falar se tudo seria resolvido. Mas é uma ideia que muitas pessoas apoiam, já que os Correios não têm nenhum concorrente. Então vamos esperar, vamos aguardar. Tomara que se resolva o mais rápido possível para que se possa evitar que as pessoas simplesmente não peguem suas encomendas. Espero que eles consigam consertar tudo isso, já que é um problema que está sendo para todos, e não só para alguns, algum erro, alguma coisa. Mas infelizmente eles não estão conseguindo resolver. Mas vamos aguardar que provavelmente eles vão descobrir uma maneira para poder resolver esse problema de envios, já que são muitos países. Então muita gente com certeza precisa enviar algum tipo de encomenda e não consegue. Eu vi também que essa lista tem na suspensão. No mês 3 e mês 4 praticamente os países estão suspensos. Então vamos aguardar. Tem alguns aqui, um no caso, que eu vi no meio dos dois. Eu passei meio correndo, não prestei muita atenção nos países. Mas vamos aguardar, torcer para resolver esse problema. E espero que vocês tenham gostado de saber dessa notícia, quem está de olho, quem está precisando mandar alguma coisa, está aguardando. E vamos ver se eles resolvem o mais rápido possível. E fala aí o que vocês acham. Os Correios devem ser privatizados ou não. Então vejo vocês no próximo vídeo e até mais.